Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesse tutorial, vou mostrar pra vocês como utilizar mais de uma conta do WhatsApp no WhatsApp Web Você vai poder utilizar duas contas do WhatsApp no navegador Sem precisar deslogar de uma conta para logar na outra Esse procedimento funciona de uma forma bem simples A gente vai fazer isso no Google Chrome Ele funciona também no novo Microsoft Edge E o procedimento é bem simples Mas por que é necessário isso? Muitas pessoas tem dois chips, um para seu uso pessoal Outro para sua empresa Ou uma pessoa que presta serviço e tem um WhatsApp profissional E aí você vai poder logar com duas contas ao mesmo tempo no WhatsApp Web pelo navegador Funciona no aplicativo do WhatsApp que você baixa? Não, porque para fazer esse procedimento você precisa de uma extensão no Google Chrome ou no Microsoft Edge Certo? Então você acessa aí o WhatsApp Web e vai logar aí no seu WhatsApp normalmente E como que você vai fazer depois para logar duas contas ao mesmo tempo? O que você vai fazer? Então você vai logar aí no seu WhatsApp normalmente Beleza, você logou uma das suas contas Agora você vai baixar esta exceção Essa extensão chamada Session Box Clica aqui, usar no Chrome Adicionar a extensão e pronto Já vai ser adicionado aí no Chrome Certo? E como que você vai fazer agora? Após ser adicionada aqui a extensão Certo? Ela já vai abrir dessa forma para vocês Você vai clicar aqui em Start Tour Você pode também mudar aqui o idioma para facilitar Mas não tem Não há necessidade Então você clica aqui nessa opção E basicamente o que ele faz? Ele isola abas É como se você não tivesse com o seu navegador do WhatsApp aberto E ele vai abrir uma nova janela Como se o WhatsApp não estivesse logado naquela conta Certo? O que você vai fazer agora então? Vem aqui nas suas extensões Onde está as suas extensões Certo? Aqui na sua extensão Session Box Você clica aqui sobre ela Vai criar uma conta Clica aqui na opção Create Account Nessa opção aqui Criou sua conta Vai colocar seu e-mail Uma senha Confirmar a senha Certo? Aceitar os termos E clicar aqui em Create Account Criado aqui a sua conta O que você vai fazer? Vai deslogar do seu WhatsApp Que você já tinha aberto antes Para fazer o teste Deslogou aqui do seu WhatsApp O que você vai fazer? Vai logar novamente Agora que você já está com a extensão instalada Então você loga aí no seu WhatsApp Dentro do seu WhatsApp Que está aberto aqui Você vai clicar lá na sua extensão Session Box E vai aqui nesse maisinho aqui Clicou nesse maisinho O que vai acontecer? Ele vai abrir uma outra janela Você pode ver Que não está logada no seu WhatsApp Então aqui Você já está logado Nenhuma das suas contas E aqui abriu outra Como se você não estivesse logado Tudo isso no mesmo navegador Então agora você vai poder aí Utilizar duas contas do WhatsApp Aqui você tem uma já logada E agora você pode logar outra conta aqui Você pode ficar despreocupado Não vai deslogar da outra conta E você conseguirá ficar com duas contas do WhatsApp Ao mesmo tempo aberta Muito fácil e simples Certo? O link da extensão vai estar na descrição Para vocês Não há nenhuma dificuldade E é só você baixar Fazer o procedimento que eu mostrei Que você vai conseguir ter duas contas aí Então clica no gostei É muito importante o seu apoio aqui no canal Não saia do vídeo sem clicar no gostei Se inscreva no canal E ative as notificações Para ficar por dentro Dos novos vídeos Um grande abraço a todos E valeu!